Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Pra quem está aqui a primeira vez, espero que inscreva no canal, que aqui eu vou estar postando sempre receitinhas saudáveis, tá bom? Não só loucargo, mas também receita saudável, tá? E hoje a receita é uma receita que a minha família ama, e principalmente quando eu estou sem ideia o que fazer, só pra dar uma complementação no almoço ou no jantar, e essas batatas realmente fazem toda a diferença, eles amam essa batata. Se chama batata rústica, porém eu coloco um ingrediente que faz toda a diferença. No caso eu sempre fazia essa batata antes, mas depois que eu comecei a acrescentar esse ingrediente, que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver a diferença que fica essa batata. Fica um espetáculo. Tanto no churrasco, quando a gente faz churrasco eu faço, quando tem visita, nossa, eles amam. Tanto pode acompanhar, no meu caso hoje, que eu tenho sobras do Natal ainda, então pra dar uma complementada, essa batata vai cair perfeitamente, tá? Porque aí você dá um sabor novo pro almoço, né, ou pro jantar. Então faz toda a diferença. Eu já postei essa batata lá no Instagram, nunca postei a receita. Resolvi fazer o vídeo, é super simples, mas eu resolvi fazer o vídeo pra mostrar o passo a passo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui a batata que eu tenho. Eu tenho essas batatas aqui, olha, a gente compra ela assim, pequenininha, mas pode ser qualquer outra batata que você queira, tá? Aquelas maiores é só cortar, tá bom? Então o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar dar uma pré-cozida nela. Não precisa ficar tão mole, mas ela vai ter que cozinhar pra gente poder ir pro outro passo. Então o que eu faço aqui, ou você pode deixar ela assim, ela já tá lavada, ou você pode deixar ela desse jeito. Eu prefiro, pelo menos, que corte ao meio, tá? Porque ela é pequena. Então é o tamanho que eu gosto, ok? Então eu vou cortando e colocando aqui na vasilha. E aí a gente vai temperar essa batata, tá bom? Eu tiro às vezes as pontinhas que tá feinha. Se vocês forem usar outra batata ou até essa, vocês até podem tirar a casca, mas eu prefiro com casca, porque ela dá uma crocância muito melhor. Se você ver que a batata tá um pouco grande, é só realmente cortar um pouco mais, tá? Então aqui não tem segredo, né? Tira a parte pretinha que fica da batata, ela já tá lavada, e aí fica do tamanho que você deseja. Eu acho, quanto menor, mais crocante ela fica, mais gostosa ela vai ficar, tá bom? Então eu já volto, depois que eu terminar de picar toda ela, e aí eu volto o passo a passo da próxima, do próximo passo o que a gente vai fazer, ok? Voltando, já piquei todas as minhas batatas, tá vendo o tamanho? Não precisa ser tão grande, mas também não tão pequena. Aqui eu tenho umas 700 gramas de batata, tá? Mas a quantidade você escolhe, então vai de acordo com o seu gosto, tá bom? A quantidade também de azeite e de temperos é a gosto. Eu vou dar uma noção pra vocês, mas eu vou jogando aqui, tá? E o segredo dessas batatas, quanto mais temperada, mais gostosa ela vai ficar, tá bom? Então, uma colher de sopa de sal, mas o meu sal é o sal rosa. Então pode ser que vocês não precisem de usar tanto sal assim, porque o seu rosa não pega tanto sal, ok? Então aqui é só despejar aqui nessa água fervendo e deixar ela cozinhar. Eu falo o tempo que ela vai ficar, ok? Só colocar aqui pra dar uma ferventura nela, pra ela ficar pré-cozida. Pra não ficar tão mole, senão ela pode virar um purê, né? Não pode, tá bom? Então eu já volto pra mostrar quando ela estiver cozida, pra gente ir temperar ela e ir pro próximo passo. Então voltando, deixa eu mostrar como que eu gosto dela. Ó, ela tá bem molinha agora. Tá firme ainda, tá mole, mas tá firme. Não pode passar desse ponto, porque senão ela vai começar a desmanchar, tá bom? Então agora, eu vou passar as batatas pra vasilha novamente. Você escorre ela, ou eu tenho aqui um, esse escorredor, né escorredor? É uma colher, que é um escorredorzinho. Aí eu passo ela de volta aqui pra vasilha. Lembrando que ela tá bem quente. Cuidado pra não se queimar. Aí a gente vai pro próximo passo. Deixa eu usar água pra frente daqui. Então agora, deixa eu ver a posição melhor. Aqui tá. Então agora aqui, olha, eu já tenho as batatas cozidas. Agora eu vou acrescentar os temperos, ok? Os temperos é a gosto, é de acordo com o seu paladar e você escolhe também, às vezes você tem outro tipo, outra preferência de temperos que eu não vou utilizar aqui. Você pode ficar à vontade de colocar, tá bom? Então o que que eu faço aqui agora? Eu vou colocar os temperos que eu mais gosto, né? Eu tenho alho em pó, mas você pode usar o alho espremidinho também, sem problema. Então aqui, olha, não é muito. Eu vou botar um pouco, depois eu vou mexer e aí eu coloco um pouquinho mais, tá? como eu falei, quanto mais temperada, mais gostosa fica. Aqui eu tenho cebola em pó, também a gosto. Tenho páprica que é defumada, pode ser a páprica doce ou o que você escolher, tá bom? Além do sabor, a páprica também é maravilhoso, né? Esse tempero é sabor e também dá uma cor bonita na nossa batata e ela é ótima para a nossa saúde também, tanto como o alho, que é anti-inflamatório, né? E a cebola também é muito boa. Aqui eu tenho orégano, então pode botar de acordo com a sua paladar e eu tenho alecrim, que aqui é rosemary, tá? Esse aqui é ruim de tirar, vou botar suave que dá um gostinho de suco bem gostoso. Aí agora eu tenho azeite aqui, eu tenho cinco colheres de azeite, eu vou colocando, talvez eu não use essa toda, porque como eu sempre fiz no olho, pode ser que eu não use toda, tá? E às vezes varia a quantidade que eu uso. Só um minutinho. então eu vou agora dar uma misturada nela, tá vendo? Acho que já tá falando de azeite. Se você, o azeite, eu prefiro o azeite porque ela dá um sabor super maravilhoso. Mas se você não quer azeite, você pode usar óleo de coco que eu super recomendo que seja óleo de coco ou óleo de abacate também fica muito bom. Mas aí você usa um pouquinho menos, tá? Porque ou se for principalmente se for algum outro óleo, usa menos. Então aqui, olha, eu acho que de azeite já tá perfeito. Já ficou. O importante é ficar bem molhadinha, tá? Porque eu vou acrescentar um ingrediente agora que ela precisa colar nessa batata. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais. Então, se aqui eu tenho cinco, eu usei umas quatro. Tá bom? Umas quatro coletes pra essa quantidade de batata. Agora, lembrando que a outra batata cozinha muito mais rápido do que essa pequena. Pelo menos é o que eu vejo. Quando eu faço com a outra batata é menos. Essa levou uns 15 minutos pra ficar pra cozinhar do jeito que eu gosto. E agora eu vou passar acho que eu preciso ligar meu forno. Como ela já tá cozida, eu vou levar o meu forno mais quente que eu puder. Tipo, eu vou colocar aqui no 400 Falei Heights, que é aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil uns 250. Creio eu, uns 250. já era pra ter ligado o forno, mas tudo bem. Aqui agora, olha, eu vou passar essa batata aqui pra um tabuleiro. Não desperdiço nem o tempero. Dou uma espalhada nela. Tá vendo que não tem muita batata. Acho que meu filho vão me matar porque eu fiz pouca. Normalmente eu faço mais. Eles gostam demais essa batata. Aí aqui é o segredinho que vem, né? Pra ela ficar super crocante e mais gostosa. Eu venho com queijo ralado. Tá? O queijo ralado esse já é aquele que já vem ralado. Então ele tem bastante sal. Se você utilizar o outro que rala na hora, você acrescenta mais sal aqui. Mas se você usar esse, eu não vejo necessidade não, tá? Aí aqui você vai salpicar toda essa batata nesse queijo ralado. Esse é o segredo dessa batata que fica um espetáculo. Você pode até também misturar na vasilha, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas eu vou fazer assim. aí o que que você vai fazer agora? Você colocou o queijo ralado, vai levar pro forno, dá aqui uns... É muito rápido porque ela já tá cozida só pra dourar, creio que uns 20 minutos. Quando for uns 10 minutos, você dá uma virada nela. Eu falo depois do tempo que eu virei, tá? Tá vendo que eu tô colocando bastante? Que eu gosto bastante dela pra que seja toda envolvida porque ela fica um espetáculo. Então, vai ao gosto também. Aqui eu tenho umas... Ah, creio que... Não, acho que foi umas duas colheres de sopa bem cheia. Mas se vocês quiserem, né, vai depender da quantidade de batata que você fizer. Aí aqui, já tá temperada, vou jogar um pouquinho mais de alecrim que eu gosto. Aí você que sabe, se você quiser acrescentar mais tempero, pode ser salsinha, pode ser o que vocês gostarem. me conta aqui embaixo como que vocês fazem pra ela ficar gostosa, tá bom? Então agora, só levando no forno até dourar, lembrando que é bom, eu gosto de dar uma virada nela pra ela tostar dos todos os lados, ok? E aí já volto com o resultado final e digo exatamente o tempo que ficou anevadado, tá? Lembrando que pode ser o forno bem alto pra ela só torrar, tá ok? Então até daqui a pouco. Passaram-se uns sete minutos, agora só virando, toma virada nela pra ela ficar mais crocantezinha, tá? Só ir virando ela. Porque ela tá vendo que ela tá dourando, mas o outro lado precisa dourar também pra ela ficar mais gostosa. tá? Você já sabe o cheiro que faz isso aqui. Acho que o forno é mais prático. Você tem certeza qual que você virou. Ok? Então, passaram sete minutos. Lembrando que o meu forno tem quatrocentos firehights, é 204, 205 aí no Brasil. Tá bom? Porque eu não tinha certeza da temperatura. Então, agora, já virei praticamente toda. Volto de novo para ela torrar um pouco mais. Aí eu volto com o resultado final. ok? Então, vamos lá voltando para o forno e eu volto para mostrar como fica mais uns sete minutos. Voltando, agora já está pronta nossas batatas. vou passar para cá para mostrar para vocês. Tá quente. Muito quente. Tá limpo, né? Aí agora, olha, só servir com uma salada, com família come arroz, meu filho come, meu marido também. Come com arroz, arroz de couve-flor. Pronto. Tá prontinho. Uma delícia. Olha que lindos. que fica muito lindos. Lindo e deliciosa, né? O queijo faz toda a diferença. Deixa eu botar aqui. Eu vou experimentar. Está quente? Olha que lindos. Vou botar mais, né? Para vocês verem, não vou comer tudo agora. E também não posso comer muito, tem muito carboidrato, carboidrato. Mas, em festas, é, no meu dia a dia, realmente eu corto bastante carboidrato. Tá bom? Só para vocês saberem que a minha família come carboidrato. eu diminuo principalmente os carboidratos ruins. A batata, por não conter glúten, não é tão ruim, mas, infelizmente, muito carboidrato se transforma em açúcar e não é bom para o seu corpo, para a sua vida, para a sua saúde, né? Mas, vale a pena fazer essa batata de vez em quando, de vez em quando não mata ninguém, né? Então, vale muito a pena fazer essa batata, eu super recomendo. ok? Agora eu vou provar. Hum, delícia. Meus filhos vão vir para comer, meu marido. E eles amam essa batata, tá esperando a batata. Então, vamos lá, provar. Não sei se eu vou queimar minha língua, deixa eu ver. Hum, tá quente. Hum, maravilhosa. na minha, faltou um pouquinho de sal. Mesmo eu tendo colocado na água, mesmo colocando na, o, queijo ralado, ainda falta sal. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de sal na minha. Mas, vocês colocam, como vocês usam, não sei se vocês usam o sal rosa, então, tem que ter mais cuidado pela quantidade que eu coloquei lá na água. Tá? Mas, eu super recomendo que vocês façam essa batata, que realmente fica um espetáculo. Vai agradar toda a família. É, então, dá pra acompanhar em qualquer época do ano, não só agora, né, Natal no Novo, mas qualquer época do ano ela é maravilhosa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa batata realmente é um espetáculo. e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho sempre quando eu tiver vídeo novo, tá bom? Pra gente ficar mais próximo também, comenta, ok? Vou adorar tirar alguma dúvida se eu puder responder, nem tudo eu sei, né, mas o que eu sei eu posso responder, se eu não souber eu vou procurar saber, tá bom? E vamos juntos viver com mais saúde, vivendo com mais saúde, principalmente nesse ano que vai começar agora em 2021, que a gente possa buscar ter mais saúde, porque a nossa saúde depende de nós mesmos, né, de mais ninguém. Lógico, de Deus dando saúde pra gente, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né, de realmente se alimentar e alimentar a nossa família, buscar os alimentos certos, tá bom? Então feliz ainda é Natal, feliz Natal pra quem ainda não falei e um feliz ano novo pra todos nós com muita saúde, muita alegria, muito amor e sem o vírus, né, se Deus quiser. Vamos acabar com esse vírus, se Deus quiser, Deus vai acabar. Tá bom? Então, fiquem com Deus, tudo de bom e dão um like pra mim apoiar o canal, crescer o canal. Um abraço, tchau! 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 Tchau!